Eu tava quase indo dormir, só que aí eu tive uma brilhante ideia. Quanto de maestria será que a gente consegue deixando o nosso personagem FK durante uma noite no Blocks Flits? Meu nome é João e hoje trago pra vocês uma espécie de um desafio. Bom, pra ser bem honesto, eu quero na verdade testar uma coisa. Primeiramente eu quero resetar os meus status, eu tenho um reset status aqui. E eu vou colocar meus pontos, minhas estatísticas em espada, tá? Em espada porque é o que eu vou usar por enquanto, então né, é o que a gente vai testar. As frutas, eu já tenho elas com a maestria total, mas tem algumas espadas que eu não tenho a maestria completa. Tipo, por exemplo, eu sei que eu tenho uma espada que ela não tem, tipo, nada de maestria. Eu só tenho que talvez identificar qual que é, por exemplo, essa espada longa. A espada longa é uma espada que não tem, mas pô, mano, a espada longa. Vamos ver, será que é a massa de ferro? Vamos ver, nossa, a massa de ferro já tem. Tipo, a gente poderia até tentar encontrar uma arma que fosse melhor, mas cara, eu já devo ter usado aí praticamente tudo. Então todas devem ter pelo menos um pouquinho de maestria. E eu acho que realmente aqui não vai ter nada de maestria. Será que essa daqui, essa daqui, essa daqui? Não. Essa daqui? Também não. Caramba, mano, obviamente, as roxas, tipo, é impossível que eu não tenha uma que eu não tenho pegado maestria. Essas daqui, esquece. A coco? Cara, a coco que eu não tenho nada de maestria, mano. Eu acho que pode ser ela. Bom, como que a gente vai fazer isso? Na real, da real, pera, eu quero ver se a minha frutologia, ela vai funcionar aqui, ó. Ela não funciona nesses personagens. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é pegar uma... Peraí, deixa eu fazer o seguinte, cara. Será que a gente consegue fazer um bug muito louco, véi? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou... Mano, eu quero fazer um teste aqui de uma coisa que eu pensei agora. Eu vou setar spawn point aqui, só que antes de setar spawn point, eu vou chamar no TP e no meio do negócio eu seto spawn point. E vou jogar lá pro cast... É, não deu muito certo. Eu ia lá pro castelo pra depois vir pra cá. É, não vai dar certo. Porque eu queria fazer esse teste e eu acho que eu vou ter que acabar tocando de fruta. Então, deixa eu já simplesmente pegar o barco e ir lá na ilha principal, lá na turtle, trocar, né, a fruta. Porque com uma logia ali não vai dar certo. Então tá, agora a gente conseguiu o que eu queria. Então, pra poder fazer essa nossa ideia, eu vou precisar me transformar na Buda. Vou ter que precisar... Ah, não. A minha Buda tá VU! Eu vou ter que ir lá mudar e eu acabei de vir de lá. Tá, agora sim, vai dar certo. Então a gente tá com a nossa Buda V2, né, que era o que a gente precisava. A gente também tá aqui com a nossa Coco, né, nossa espadinha. E agora o que a gente precisa fazer? Simplesmente ativar aí o nosso eito, o clique, né, e deixar aqui a nossa fruta batendo. Caramba, sério que a Coco tá se mexendo? E cara, eu simplesmente... Nossa senhora, eu já peguei muita maestria. Porque no começo, assim, é fácil mesmo, né? A única coisa que a gente precisa ver aqui é eu preciso deixar de um jeito em que o meu personagem, ele não fique andando. Então eu vou ter que colocar uma restrição de tempo, né, um jeito em que ele fique repetindo e que dê certo. Eu acho que eu tenho aqui o padrãozinho pra gente poder colocar aqui, vamos ver. É, o problema é que se eu ficar assim, esse cara vai ficar me batendo. E tô vendo que não vai dar certo isso daqui. Eu tô achando que a gente simplesmente, a gente vai ter que ir atrás de alguém que seja uma logia. Porque deixar nesses aqui, não vai dar certo. A gente vai ter que deixar a logia ativada. Então parando pra pensar, eu precisaria, acho que mais ou menos, de 100 de logia de diferença pra poder funcionar. Eu, em vez de ir pra lá, eu acho que eu vou pegar uma fruta aqui que eu tenho. Na verdade, deixa eu ver uma fruta que eu tenho bastante, que seja uma logia. Acho que a gente pode pegar a fruta da fumaça aqui, que não tem problema nenhum, né? É, eu acho que talvez... Eita, calma aí. Ai! Cara, eu acho que talvez, nessa outra ilha aqui, a logia já funcione. Tá, ok. Eu consegui chegar aqui num NPC, o qual a gente pode deixar aqui que não vai ter nenhum tipo de problema. A única coisa que a gente precisa fazer é colocar de um jeito que o nosso autoclique não faça com que a gente, tipo, fique indo pra frente cada vez que a gente dê o ataque. Então a minha ideia é, eu acho que colocar a cada 18 aqui. Vamos ver. Ó, vamos ver. Mas aí, acho que tá demorando muito. Eita, senhora! Nossa, mano! Demorou demais! Nossa, se for demorar esse ponto aí, tá complicado. Eu vou colocar 3 segundos. Vamos ver se 3 segundos é o suficiente. Nossa, eu acho que 3 segundos ainda também é muito. Não, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Eu vou colocar 1 minuto, 1 segundo e 40 milésimos. Eu só tenho que colocar de uma maneira que a gente não seja jogado pra frente, que a gente não dê o passo. Ó, é, ele deu o passo. Eu acho que talvez o tempo mesmo, tipo, não vai ter como a gente mudar. Eu vou ter que deixar em 2 segundos, porque, mano, se eu, sem querer, acabar errando, e aí a gente acabar, tipo assim, ele acaba andando pra frente, é, enquanto eu estiver dormindo, isso vai ser um problema. Porque daí, tipo, eu não vou conseguir ficar farmando. Então, ó, a gente tá indo agora exatamente, deixa eu ver aqui pra vocês, ó. É 1h24 da noite, tá? É, e... Eu tô indo com 107 de maestria, e eu quero ver quanto de maestria vai tá quando a gente acordar. Ai, ai, bom dia, bom dia. Nossa senhora, meu cabelo tá até pro ar aqui. Mano, seguinte, olha só que horas são. Deixa eu ver aqui se vai mostrar. 9h19, é, acabei acordando atrasado, acabei acordando muito tarde aí, mano. Mas tudo bem, o que importa é que a gente sabe aí que mais ou menos 8 horas, né, de farm, porque foi mais ou menos o tempo que teve nesse carinha aqui, nos rendeu 456 de maestria com o dobro de maestria. Mas, cara, o que é engraçado, que depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2, eu acho que se eu deixar mais uma noite, não pega 600 de maestria, porque pegar 600 de maestria é bem mais complicado do que pegar 456. Cara, valeu super a pena, é uma boa quantidade de maestria, tá? Não é pouco, é bastante. Então, assim, eu quero saber a opinião de vocês, mano. Vocês acham que valeu, não valeu? Cara, na minha opinião, eu acho que super valeu, porque, tipo, agora, por exemplo, eu tenho as habilidades de, né, ó, toma. Eu tenho as habilidades do Lau, mano, eu posso fazer o que eu quero só. Toma, toma, toma. Deixa eu ver quanto de maestria tá dando um cara desse. Ah, é, num level mesmo, tipo, derrotando um cara. Bom, mas, assim, foi uma experiência que eu acho que valeu, né, deu poupar bastante maestria. Agora eu não sei, tipo, eu fico na dúvida. Será que se a gente conseguir deixar mais uma noite, consegue chegar nos 600 de maestria? Eu tenho meu palpite, eu tenho meu palpite. É, tipo, real, sendo sincero, eu tenho meu palpite. Mas não sei se, de fato, a gente conseguiria ou não. Seria algo, né, que a gente teria aí que, né, testar. Então, mano, se vocês quiserem que eu trago aí, né, uma outra parte tentando chegar nesse level 600 V, né, se a gente chega, eu posso fazer. Mas, cara, eu acho que, como eu disse, valeu super a pena, tá? É, 456 de maestria, tipo, você conseguiria desbloquear qualquer, qualquer, tipo, habilidade de qualquer coisa. Então, tipo, independente se fosse uma fruta. Ah, sim, as frutas não dá pra falar tanto, porque existem as frutas para Messias, existem essas coisas, então, tipo, assim, tem fruta que você não conseguiria farmar e ficar. Mas, pô, mano, qualquer espada tu conseguiria. E ainda, tipo, tem até os boss aqui e tal. Depois de você, depois de voltar, quiser se derrotar os boss, você ainda poderia derrotar os boss. Mas, mano, eu acho que valeu super a pena. Provavelmente eu vou fazer isso mais vezes quando eu tiver oportunidade. Mas, mano, é isso, né? Eu espero que você... Oxi. Vai. Ó. Nossa, ficou um alvo ali na frente. Tá. Mas é isso, rapaziada. Eu espero de coração que tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, fortalece, tamo junto. E tchau.